Eu ia para a concentração assim e, pô, às vezes tu fica dois dias lá, né? E, pô, comendo e coisa e dormindo e aí chega um momento que tu não aguenta mais dormir, tu tem que fazer alguma coisa. E eu ficava ali, desde que eu comecei, eu ficava vendo de cavalo, né? Ficava vendo vídeo. No começo os vídeos da Valéria ali ajudaram bastante. E depois eu ia pesquisando também, até artigo do Chile a gente lia. Tem um amigo nosso aí que é fã de cavalo e tinha uns artigos que estavam em inglês. Aí ele mandou mais de 100 artigos que os americanos fizeram estudos sobre a raça chilena. E eu li a maioria das coisas desde o começo lá, vendo genealogia de cavalo, desde Guarani, os cavalos antigos aí, estudando sobre genealogia. E aí, pô, foi legal assim. Foi nas concentrações que tu foi conhecendo e estudando sobre o cavalo criouro. Nas concentrações, é. Logo no começo ali que eu comecei, eu lembro que morava lá em Barcelona. Era tudo à distância, então eu ficava vendo vídeo, internet, computador. Minha mulher até dava uns toquezinhos. Tá demais.